Item 1, processo 48.533.89.2011.00. Retificação de dados constante do voto preferido na 47ª Reunião Pública Ordinária de 2012, acerca do resultado da audiência pública 82.2012, instaurada com vistas a colher subsídios para o aprimoramento das propostas referentes à 3ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Jaguari de Energia. Diretor e relator, doutor Julião Coelho. Aqui, senhores diretores, é só uma correção do efeito tarifário médio, que no voto saiu com menos 7,43, quando na verdade o correto é menos 7,33, o efeito médio. Então, o voto aqui é tão somente para promover ajustes no voto preferido na 47ª Reunião Pública de Diretoria, para alterar esse efeito tarifário médico da Jaguari de menos 7,43 para 7,33%. É o voto. A gente precisa de votar isso. Acho que não, não sei o esclarecimento, né?